É a foto nude? É a foto nude? É, mas não tem muito agora. É a roupa de xixi, tá? Xixi! Ah, se colher eu não sei. Ai, não! Ai, não tem gente. A gente já está lá, e aí? A gente já está lá. A gente já está lá. A gente já está lá. Se inscreva no canal. 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 E aí